Com a chegada do período chuvoso, os cuidados devem ser redobrados, já que nesta época do ano é propício a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, é a época de maior risco de infecção das doenças transmitidas por ele, como dengue, chikungunya e zika vírus. Os agentes de combate a endemias realizam trabalhos com o intuito de combater e eliminar possíveis criadouros do mosquito. Sempre trabalhamos na parte da vigilância. Como nós fazemos vigilância, a gente procura sempre fazer orientação. A população toda, não só Vagem Grande, o nosso Brasil, a nossa população em geral já sabe como se previne contra o mosquito que transmite essas doenças, que é a dengue, chikungunya, zika vírus. Isso, é justamente isso que nós fazemos. Tem até pessoas que dizem assim, o agente da SUCAM, como eles costumam dizer, não vem na minha casa toda semana, demora ou vir. Mas nós fazemos um trabalho por ciclo. Então, a cada dois meses nós visitamos o domicílio. O que nós fazemos? Deixamos a informação para o morador como ele previnha contra esse mosquito. Tipo também que, dizendo a eles, o período que a gente está voltando novamente, e eles é quem são responsáveis pelo seu domicílio. De acordo com a vigilância epidemiológica, nesses últimos dois anos não houveram registro dessas doenças. A vigilância formou uma equipe de aproximadamente 10 profissionais para trabalharem nas áreas onde os focos das doenças são maiores. A cada 90 dias é feito no município um trabalho chamado Lira, levantamento de índices rápidos. Através deste, é reconhecido possíveis focos da doença. Dona Rosa sabe bem quais cuidados deve tomar para evitar as doenças. Por isso, no seu quintal, as garrafas estão sempre de cabeça para baixo. Por aqui, nada de acúmulo de água. Meus cuidados aqui é limpar, para não deixar sujar. Por causa das minhas crianças, que eu tenho meus meninos. Alguém aqui já foi infectado com a doença? Não. Graças a Deus, não. Dona Francisca está atenta a tudo e redobra os cuidados para eliminar os possíveis criadouros do mosquito. Eu cuido bem mesmo, bem. Zelo bem meu quintal. Cuido bem. É que a gente percebe que as sacolas, os litros estão de cabeça para baixo, né? É, queimo, um litro também, um borco. É, queimo, um litro também.